Hoje nós estamos oferecendo portas de vidro e alumínio para os nossos clientes, marceneiros. Há sete anos nós estamos no mercado com a satisfação imensa. Então nós temos lá todas as variedades de perfis, portas, no geral, vidros dos melhores do mercado hoje, nacional. Temos toda uma mão de obra especializada, com uma satisfação muito grande no mercado hoje. Há sete anos nós temos prestado um bom serviço para os nossos clientes e amigos. Então hoje nós temos o de melhor que tem no mercado, entre perfis, vidros, pinturas. Nossa pintura é excepcional. Nós temos em média 700 cores para os vidros. Então nós temos uma boa satisfação dos nossos clientes. Atacado e varejo? Atacado e varejo.